Sadaí, Batu, Caboclo, que foi seu mestre Diz! Não era, se fonte, lá vem rasteira, pé de ladeira Preciso da fé no senhor, confio Pra mim, pra você, pra mim Um genelo de couro, uma batu Salve, salve, Maceió! Vai! África, iaiô! Uh! Calma, nota, é a corra, carinho De tudo bem, de tanta fé, no canto canoflé Vem, vem, ó! África, iaiô! Salvador, pivou a raiz De tudo bem, de tanta fé, no canto canoflé Canta aí, Maceió! Salvador, Bahia, território africano Raião, pivou a raiz É você, pra mim, pra você, pra você, pra você, pra você Ô gente, ô gente Cê não tá vendo Que a gente é maldeste Cava da peste Sai daí, batuca, por quem foi seu mestre Carboeira Cilante, lá vem rasteira, pé de ladeira Preciso da fé no senhor, confio Pra mim, pra você, pra mim